Cadê o aquifero? A gente tá em cima dele? Aqui, onde a gente tá agora? Aqui. No escritório aqui. A gente tá em cima do aquifero? Aqui em Campo Grande. É. Estamos não diretamente em cima. Onde nós pisamos, na verdade, é um solo de alteração da rocha que tem logo abaixo, que é o basalto. Tá. E o aquifero Guarani, que é um arenito, tá embaixo desse basalto. Então aqui em Campo Grande... Ah, são camadas. São camadas. Então aqui em Campo Grande, o aquifero Guarani, a gente encontra em 200, 250 metros de profundidade, tá o aquifero Guarani. Então se eu furar um poço, e tem aqui a cidade de Campo Grande, é abastecida parcialmente pelo aquifero Guarani. Olha! A concessionária tem alguns poços profundos, que extrai água. Então parte da água que a gente consome aqui em Campo Grande vem do aquifero Guarani. Muito bom. Sensacional! Não! 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 Obrigado.